Música E aí pessoal, bom dia! Vamos falar um pouquinho também sobre a utilização de espécies nativas para arborização e ornamentação. O fato é que, na maior parte dos casos, a gente utiliza espécies exóticas para arborizar ruas, praças, em detrimento das espécies nativas. O Brasil é um país com uma das maiores biodiversidades do planeta e a gente aproveita muito pouco disso. E aqui, por exemplo, nós podemos observar uma espécie com grande potencial de utilização em arborização e que inclusive está ameaçada de extinção, que é a canela sassafrás. A canela sassafrás, uma das características é o cheiro, é um cheiro muito forte. E além disso, para identificá-la, é muito fácil. Ela tem folha simples, aqui vocês podem observar a gema pical, ou seja, isso aqui é um ramo. E as folhas estarão sempre no ápice do ramo. Aqui é um outro ramo, porque aqui está a gema pical. E nesse caso, as folhas também estão sempre no ápice do ramo. Então, a gente fala que é uma planta de folha simples, alterna com gesta. Congesta é um termo que a gente utiliza para esse caso aqui, quando as folhas estão sempre agrupadas no ápice do ramo. Então, é uma espécie muito interessada para o plantio e arborização urbana. Não deixem de comentar nossos vídeos e sugerir outros para a nossa vinculação. E sugerir outros para a nossa vinculação.